Cleber, com C, Paradella, P-A-R-A-D-E-L-A, com um L só, 32 anos. Fiz faculdade de publicidade, depois eu resolvi fazer pós-graduação em design de interfaces, então ali também focando em digital, em aplicativo, em interface, e aí aquelas coisas que eu falei que na vida de repente mudam o seu rumo completamente. Foi por uma ação que eu fiz no Orkut, uma ação que hoje a gente chamaria de redes sociais, mas na época não existia esse termo, no festival de verão, que era um festival na Bahia de entretenimento, que eu acabei conhecendo o Maurício, presidente da agência, e na época era meu cliente. Como eu já trabalhava para eles com redes sociais e fazia esse site, eles viram minha forma de escrever e falaram, você escreve bem, você podia ser redator. E aí vim para ser redator em São Paulo. Nisso a empresa começou a crescer, a se desenvolver, eu acabei virando diretor de criação, e também nos percursos da vida que fazem assim. Foi quando o meu ex-chefe, que era o gestor, ele cuidava também da área de planejamento, ele acabou saindo da agência e sobrou essa vaga aqui dentro, essa oportunidade da área de planejamento. Eu acabei assumindo tanto criação quanto planejamento, cuidei das duas áreas, até o dia que eu descobri que eu gostava mais de planejar do que criar. Eu quero defender bem essa área, porque o planejamento hoje é uma área fundamental na comunicação, especialmente quando se fala de live marketing, quando se fala do nosso mercado. O maior desafio, eu acho que é de planejamento hoje no mercado, eu digo sem dúvida, está no live marketing, é o planejamento do live marketing. É quase o desafio de ser a área de marketing estendida do cliente, que é você entender qual é o desafio dele e fazer escolhas. E falar, dessa verba, isso aqui eu vou fazer ativação, isso aqui eu vou fazer evento, isso eu vou fazer digital ou propaganda. Então esse é o primeiro desafio ali do planejamento, é você fazer escolhas pelo cliente. O segundo desafio é, dessas escolhas, como é que eu boto alguma coisa de pé? Vou dar um exemplo, o que é fazer ativação de live marketing? É você encontrar pontos de contato, é você pegar uma pessoa, quando ela não está na TV, quando ela não está na revista, onde ela está? Você tem que saber como você cria uma oportunidade de conversação com ela ali, não é só de comunicação, mas é criar uma conversa com ela naquele momento. E aí depois, quando você cria isso, você entrega para a criação e fala, agora chuta para o gol. E a criação vai e cria algo brilhante em cima disso. Eu acho que no bate-papo, você conversando com a pessoa, eu falo, putz, a pessoa tem atitude, ela tem iniciativa, tem cara de pau. Porque se a pessoa não tem base, você dá a base para ela. Se ela não tem educação, não tem a cultura, não tem o repertório, você ensina isso para ela. Mas a atitude, isso vem, na verdade, de berço. Eu acho que é desde o crencinho, a bebê, que a pessoa nasce com a atitude. Mesmo não tendo conhecimento nenhum, não tendo experiência, o resto a gente ensina. São pelo menos três meses só ali de treinamento mesmo, para a pessoa sair daqui pronta para matar. Bom, na década de 50, a Procter criou a divisão da linha, e ela criou a expressão ATL e BTL, above the line, below the line, que eram as estratégias que estavam, eram comissionadas ali, então propaganda, TV, tudo que tinha BV, então estava tudo acima da linha, e abaixo da linha as outras estratégias, de ponto de venda, de promoção. Isso para eles era bom para organizar o nicho de fornecedores em forma de pagamento, mas acabou criando uma dificuldade muito grande para o nosso mercado, que foi você roteirizar mesmo e seccionar o nosso mercado como quase a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. O mercado tentou por muitos anos se justificar e criar expressões que explicassem melhor o que a gente faz. A expressão que mais traduz o nosso mercado é o live marketing. Por quê? Porque o que a gente faz é ao vivo. E a gente faz ali, tete a tete com o consumidor, seja no ponto de venda em que ele está frente a frente com o produto dele, seja na rua, quando ele não está esperando ser impactado, seja em um evento que ele está ali e se emociona de certa forma. Então, por isso que a gente tem tentado e conseguido, na verdade, com louvor, brigar agora pela Série A também. A gente quer grandes marcas e quer também fazer propaganda, a gente quer fazer tudo.